Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Não sei nem como começar, Virginia Fonseca faz desabafo, expõe dificuldades e João Guilherme se envolve. A artista é sincera ao falar sobre grande acontecimento. Em 2016, Virginia Fonseca iniciou sua carreira como influenciadora digital, desde então, ela tornou-se uma das maiores do ramo. Além disso, ela também chama a atenção devido ao casamento com Zé Felipe. Na última segunda-feira, 23, a blogueira fez um grande desabafo ao expor uma dificuldade e até seu cunhado, João Guilherme, se envolveu. Em suma, a artista celebrou os 42 milhões de seguidores em seu Instagram e falou sobre a dificuldade ao longo dos anos para chegar onde está. Nas redes sociais, Virginia Fonseca compartilhou uma imagem na piscina enquanto segurava os balões 42M. Não sei nem como começar, quando me perguntam se eu imaginava chegar aqui eu sempre digo que isso é muito mais do que eu imaginava, começou a blogueira ao expor que sua trajetória não foi fácil. Em seguida, a artista admitiu que se sente grata por conta de todos os momentos que passou e por conta de seus fãs. E não são apenas números, são vidas, são pessoas que de alguma maneira se identificam comigo e gostam de mim, disse a famosa. João Guilherme manda recado. Nos comentários, o público foi à loucura ao ver o carinho de Virginia Fonseca, no entanto, uma mensagem chamou a atenção. Isso porque João Guilherme, irmão de Zé Felipe, mandou um recado especial para a blogueira. Parabéns fenômeno, disse o artista. Outros famosos também parabenizaram a loira, como por exemplo, Eliana e Poliana Rocha.